Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer uma musiquinha que a Polônia Grade desafiou. É um desafio, gente, da Rosa do Deserto, pra quem quer ganhar uma muda da Bridal. Então, gente, a Polônia Grade desafiou. Quem gosta de assistir o canal dela, os vídeos dela, eu amo. Eu amo assistir os vídeos dela. E eu tô fazendo esse vídeo, que a gente faz a musiquinha, passa pra ela, pra gente fazer e postar no canal da gente. Ela também vai falar lá no canal dela. E essa musiquinha a gente faz pra poder participar, pra concorrer a uma muda de Bridal. E eu quero ganhar minha muda de Bridal. Só que assim, gente, eu preciso de visualização, bastante joinha, comentário e o vídeo mais visualizado vai ganhar. E eu quero ganhar e tô aqui pedindo pra vocês dar bastante like, comentar e ajudar a Gatosa a ganhar a muda de Bridal. Rosas do deserto Elas são de todas cores, elas são os meus amores Rosas do deserto, rosas do deserto Rosas do deserto, rosas do deserto Elas são de todas cores, elas são os meus amores Elas são de todas cores, rosas do deserto Rosas do deserto, rosas do deserto Ela tem de todas cores, elas são os meus amores Rosas do deserto, agora eu quero Eu quero uma bridal, bridal, bridal Eu quero uma bridal, rosas do deserto Eu quero uma bridal, quero uma bridal É uma bridal, rosas do deserto Ela tem de todas cores, rosas do deserto Rosas do deserto, é a flor que mais deu certo Rosas do deserto, é a flor que mais deu certo Eu quero uma bridal, eu quero uma bridal Porque ela é amarela, ela é tão amarela Ela tem a cor singela, é uma bridal Eu quero uma bridal, quero uma bridal Rosas do deserto, rosas do deserto Elas são de todas cores, elas são os meus amores Rosas do deserto, eu quero uma bridal Eu quero uma bridal Eu quero uma bridal Rosas do deserto, ela é tão amarela